A mesa de editora, a vereadora Maria Leves, dois vereadores, quero aqui parabenizar o vereador Céu, que assumiu a carteira, porque não tinha alguma oportunidade de estar aqui, eu estava em reunião, hoje estou, mas estou aqui para dar todo o meu apoio, desejar sucesso Eu quero aqui saudar o plenário, em nome de dois servidores do salário, do servidor Fábio Leves, do servidor Zé Carvalho, quero saudar o meu servidor destacado em todo o ouvido da Raquel, eu quero aqui, e criticar é fácil, agora fazer é mais difícil, mas já sabemos, eu já estou com 64 anos, conheço bem a história do salário, além de ter 64 anos, também 42 anos na fundação, naquele tempo que já decidava o salário, era a fundação nacional do salário, então conheço bem, e vem acompanhando o gesto da evolução do salário, vem acompanhando a evolução do salário, para você ter uma ideia, o único prefeito que fez uma poesia do salário, o prefeito de Alcântio Oliveira Magalhães, 20 anos atrás, uma previsão por 20 anos, aquela ampliação, a TV, 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 a TV. onde matérias, a TV, a TV, a TV, a TV, a TV, a TV, o documento é feito, com, tipo uma satisfação de poesia, quem. isso aí eu não me preocupo porque é natural, acontece, isso é um batalho, acontece em que ninguém tem condições de 100% de administração, então a gente tem que se preocupar com a questão do Brasil também que está semando, tudo isso é preocupação, mas você vai entender. Agora a questão desse negócio, que vai passar nada, sem prova, é a questão do que a gente está preocupando. E ainda a resposta é sacada. Eu nem me preocupo com isso, não me preocupo, porque o negócio que está dizendo é natural. A hora que o dinheiro vem, ele dá uma ajuda, se passa ou não. Nós estamos preocupados, não está ouvindo. Então deixa a vida ruim, deixa a vida ruim. Se a vida não sai, pode me sossegar, ficar tranquilo. Agora chegar aqui, vai ter uma resposta. Pode colocar a porta. Fica sacada, sempre a parceira e se manda achar. Agora eu digo para você, se não tiver projeto lá para cá, nós aí de azul não temos autonomia de criar a porta. Manda o projeto de acatada, que é sacada própria. E nós não temos autonomia de criar a porta. Eu quero falar que era aqui, sim. Como do lado de vocês, como do lado de vocês. Como do lado de vocês. Como do lado de vocês. A ideia que está muito bem agora. E a saúde é muito tão atrás. E a saúde é muito do lado. A gente tem que conviver. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.